Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu quero saber se vocês lembram de Crown City Este joguinho maneirão de celular que fez muito sucesso Chegou a ser um dos jogos mais baixados de celular do mundo Era muito viciante E eu estou aqui hoje pra ver se ele ainda é viciante, se ele ainda é maneirão E as coisas que mudaram, se atualizou, se tem novas skins Bora ver o que mudou nesse joguinho maneirão Seguinte, vamos escolher aqui a skin maneirona Eu tenho algumas aqui porque eu jogava bastante esse joguinho E sinceramente eu acho essa skin aqui, velho, a skin do dinossauro a mais massa do jogo Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E bora jogar novamente Crown City e ver se esse joguinho ainda é maneirão Bora lá! E pra quem não lembra desse joguinho, o objetivo dele é você sair pela cidade e ir capturando a população Quando você captura a população, eles viram o seu bichinho O dinossauro, uma aranha, velho, vai virando o que você é E pra você conseguir... Caraca, tá igual, velho Deixa eu pegar um, pra mostrar pra vocês, pegou e virou todo mundo Vocês viram o que que aconteceu? Pra você conseguir capturar teus inimigos, pegar toda a população deles Você precisa ter mais população que eles, igual tá acontecendo agora Então, filho, o jogo é assim Você precisa ter mais população que teu inimigo Ir pra cima dele e capturar toda a população dele, velho Tô com 115 E o segundo lugar... O primeiro lugar, passaram eu, tá com 128 Seguinte, vamos pra cima dos caras aqui Porque eu preciso crescer, velho Eu tô em segundo lugar É o seguinte, cara Eu vou vir pra cá E vou descer e pegar esses caras que tem 83 e 70 Vou pra cima deles Esse primeiro foi Vamos capturar tudo esses pinguins maneirões Capturei, boa Agora vamos pra cima desse que tem 100 Vamos logo Com meus dinossaurões maneirões, velho Que dinossaurada é essa? Caraca, peguei Agora vamos pra cima do amiguinho que tá em segundo lugar Com 160 Vamos logo Velho, tem muita gente me seguindo, cara Caraca, velho Nossa, eu ia pegar tudo Foi lá e ia pegar todo mundo Caraca Matei todos Não faltou aqui Quando vamos atrás deles Sobrou gente aqui ainda Foi pra cima E... Capturou todo mundo Eliminei a população de todo mundo Velho Cheguei a quase 800 de população Esse joguinho Esse joguinho tá divertido pra caramba ainda, velho É muito viciante E não é à toa que ele ainda é um dos 100 mais baixados, velho Muito massa mesmo Beleza, vamos escolher outra skin maneirona E a escolhida vai ser essa daqui, velho Muito maneirona mesmo Bora jogar! Foi lá, velho Comecei com 7 Porque eu tô no nível 7 Joguei bastante já esse jogo E lascou porque tem gente que tá no nível 12, cara O cara começou no nível 12 Caraca, velho Dei azar Dei azar no começo da partida Preciso recuperar, velho Cadê a população? Não tem ninguém Aqui O cara tem 6 só Vai pra cima Quando você captura toda a população de alguém Você ganha mais pontos, cara Uns 10 a mais, eu acho Ou 10% de tudo É bastante ponto Mas eu ainda tô em quinto lugar, cara O primeiro lugar que tem 64 pontos Ó, tô muito perto do cara que tem 80 pontos Eu tenho que sair de perto dele E ir pra cima do amiguinho que tem 50 aqui, ó Vamos pra cima dele Ou esse que tem 60 Pegou! Consegui! Boa! Captura tudo Boa, beleza Agora vamos pra cima do amiguinho que tem 57 Ou que tem 70 Aqui Sempre pra cima do líder Quem manda é o líder Agora vem pra cima desse Boa demais Agora pra cima do de 80 Então vamos cercar ele e vamos pegar tudo Cara, esse jogo ainda é muito viciante, cara Meu Deus, que joguinho maneirão É muito legal Não se esqueça, pra quem não sabe Ele é disponível para celulares Android e iOS, beleza? Cara, tem 18 segundos Não vai dar tempo Caraca Ô, louco, perdi a população 10 segundos pra conseguir chegar no inimigo aqui Nossa, velho O cara tá longe Mas beleza Primeiro lugar 508 pontos Mano, eu gosto muito de jogar com a skin do Cacto, cara Só que não pode vacilar Vamos começar rapidão Porque o início é essencial Tô com 11 de população O amiguinho tá com 14 ali Agora eu tô com 14 Ele tá com 15 Vocês vão tentar ir pra cima dele? Se eu tiver com 16 E ele com 15 Já era Eu consigo eliminar ele todo, cara Vamos pra cima Tentar capturar toda a população dele Dei sorte Dei sorte Dei sorte Vai Vamos pegar tudo Caraca, velho Ele corre mais que eu, parece Pega, cara Consegui Beleza 63 pontos Agora vamos pra cima rapidão Desse amiguinho que tem 29 Sempre atrás do líder O que importa é o líder Boa demais conseguir 120 pontos Comecei muito bem a partida, velho Vamos tentar bater recorde Vamos tentar mais de 800 pontos Vamos atrás desse amiguinho aqui Que tem 46 Porque ele tá isoladão aqui no canto E é uma presa fácil, velho E aí, seu bestão E aí, cara Sempre atrás do líder Foi conseguir Boa 200 pontos Cara, essa é partida Pra recorde Já identifiquei esse cara aqui Ele não tá vendo eu chegar O amiguinho tá encurralado, cara Boa demais 300 pontos, hein Pena que só falta 20 segundos, velho 22 segundos Aqui eu vou conseguir Mano Mais de 500 pontos eu consigo Boa demais Lá em cima falta só 8 segundos, velho Muito rápido Nossa, se tivesse mais 5 segundos, cara Mano, se tivesse mais 5 segundos Eu ia bater recorde, velho Vamos de novo Só que agora eu quero jogar Com o porco, será, velho Ou não Esse aqui Vamos jogar com esse Bora lá Foi lá Comecei com 7 novamente Porque eu não pei pro nível 8 ainda Vamos pra cima dele Consegui Boa demais Presa fácil Pega tudo Eu quero tudo pra multiplicar Consegui Mano 60 pontos Já tô em primeiro lugar Agora vamos pra cima aqui Do amiguinho que tem 40 E o que tem 32 pontos Foi Sempre atrás do líder Consegui Beleza Agora é esse Mano É partida pra recorde novamente Sempre atrás do líder Caraca, velho Não fode Boa Bora Atrás da girafa, velho Bom demais Mano 290 pontos já 50 segundos É partida Pra recorde Então não se esqueça De deixar o like, velho Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Que eu postar Vamos bater recorde, velho Vamos bater recorde Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás É tudo Nossa Vai dar bom Vai dar bom Agora 12 segundos Pra eliminar Todo esse E acabar com tudo Velho Consegui Não consegui 800 ainda É muito difícil Consegui 800 Cara Mano 771 pontos Seguinte Quase eu pei pra nível 7 Cara Mano Esse lobo aqui É a skin mais rápida Eu sinto Que vai dar sorte Foi lá Com a skin mais rápida Do jogo Cara Eu tenho a impressão Que essa é a skin mais rápida Do jogo Todo mundo fala Que não tem isso De skin rápida Eu acho que tem Cara Eu acho Que essa skin É muito rápida O cara perdidão aqui Vou pegar ele Antes 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 Sim os dois Os dois Os dois Os dois Dois Não cara Como que não eliminou Dois eliminados Beleza Vem Flamingo Boa Cadê 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 Vamos pra cá Também agora Tem o vermelho Ali no fundo E tem esse amiguinho Aqui Vou pegar Tudo Os pontos Dele Pega 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 Rapidão Pou Consegui E agora Velho Cara Vou vir pra cá Aqui Pegar o vermelhão Vamos lobo Esse lobo é muito rápido Pega o azul Só que os caras Tinha pouca população Vamos atrás desse aqui Que tem 100 Tem 2 com 100 E 1 com 88 Ali Só que tem pouco tempo Passa muito rápido O tempo Nesse jogo Aqui Pega tudo Mano Se não for record Vai ser muito perto Cara 9 segundos Não vai dar tempo Se eu chegasse lá Eu conseguia 900 pontos Olha isso Por 10 segundos O que é isso Esse daqui Me dá sorte Vamos com o Dino Dino Bora lá Cara Já tem um cara Com 33 Não foge de mim Baú Olha isso Ele pega mais Se ele pegar mais Eu não consigo comer ele Foi Consegui Não velho Tá fugindo Peguei Beleza Falta Falta Um minuto Boa Bora Pega Esse aqui Velho Velho Ele escorri Demais Boa Aqui Segundo lugar Vamos rápido Antes que ele consiga pegar alguém Não Não velho Não vai fugir de mim Não Cara Peguei Vamos pra cima do azul E do cinza Falta 20 segundos Pega aqui Boa 20 segundos Se tiver os dois juntos É GG Os dois estão juntos Pelo jeito Nossa Senhora Nossa Velho Mano Com os pontos 805 Caraca Velho Bora pra última partida Escolhendo Dessa vez Finalizando Mano Vamos finalizar com o porco Só pra dar risada Bora lá Com o porcão Foi lá Partida de recorde Com o porco O que vocês estão achando Velho Galera Vamos fazer o seguinte Se vocês Assistiram O vídeo até aqui Eu quero que vocês Comentam Aí embaixo Nos comentários Porcão Porcão Porque eu vou fazer Um recordezão Aqui com o porcão Velho Mano Consegui O que aconteceu Velho Nossa O cara ali Com 100 pontos Eu nem tinha visto Lascou Velho Lascou Lascou Cadê Os caras Pega aqui Boa Vamos pra cima Ali Quantos que eles tem ali Aqui Vai pegar Esse daqui mesmo Vamos Porquinhos Boa Pega Pega aqui O viadinho Cara 36 segundos Muito rápido Velho Esse aqui Nossa Tinha quase a mesma população Meu Deus Velho 400 pontos Se eu chegasse Nos dois Maior ali Mas eu acho Que eu vou conseguir Chegar só em um E vai ser Naquele ali 12 segundos Vão pegando Toda a população Dele Eu tô travando Tudo o celular Velho De tanta população Que eu tô Bati o recorde Consegui Bater o recorde Com o porcão 830 pontos Velho Massa demais Galera Seguinte Passei pro level 8 Tô Muito Mano Que jogo legal Se vocês querem Que eu traga mais vídeos Desse jogo no canal Deixa o like Se inscreve no canal E comente a palavra secreta Que eu falei No meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau